Só sem ter ninguém, vivo a sofrer Me lamentando, também procurando Toda a verdade esquecer Feliz é aquele que o mundo não viu E a maldade sentiu Olho para o mundo Fico a imaginar Toda a incerteza que a vida nos dá Quando se tem que amar Feliz é aquele que o mundo não viu E a maldade sentiu Mas quando se quer Sempre se encontra um alguém Que nos faz feliz Procurando ser feliz também Feliz é aquele que o mundo não viu E a maldade sentiu E a maldade sentiu E a maldade sentiu Obrigado.